Música ...de abertura do torneio internacional de futebol feminino. Cristiansen encontrou Pedersen em Livrinha da Silva, aí foi caixa, 1x0 para as europeias. Logo depois um lance incrível, Cristiansen sempre ela chutou. A zagueira guerreiro num peixinho todo esquisito quase fez contra. Rader arrancou pela esquerda e cruzou, Sani Nielsen empurrou para o gol. Sophie Pedersen de cabeça anotou mais um para as dinamarquesas. Rader fácil fácil completou a fatura, Dinamarca 4, Chile 0. Domingão a Dinamarca joga contra a Itália e o Chile encara o Brasil.